Música Muito bem, fizemos uma série de programas, você que tem nos acompanhado, dentro deste tema, Aprendendo a Orar com a Bíblia. E este tema, nós o desenvolvemos aqui no livro que escrevemos, exatamente, Aprendendo a Orar com a Bíblia. Conversamos sobre a comunicação com os homens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Livro de Atos, na Eternidade, quando estaremos para sempre com o Senhor. E você pode adquirir este livro, você pode tê-lo também, estudá-lo. Nós falamos também um pouco sobre o Ministério 24 Horas diante do Senhor. Nós precisamos aprender a orar com a Palavra de Deus, exatamente para que possamos ser intercessores, para que possamos anunciar a vinda de Jesus, preparar a igreja para a volta do Senhor. Preparar a igreja e, principalmente, o nosso coração, em santidade na presença do nosso Deus. Então, nestes dias, nós conversamos sobre este tema. Passamos pela história de Gideão, pela armadura de Deus. Vimos um pouco sobre a oração e um pouco sobre a comunicação com o Senhor. É claro, a nossa comunicação com Deus, ela tem esse nome, oração. É quando nós podemos conhecer o Senhor e desenvolver uma vida de intimidade com Ele. E agora nós vamos ver um pouco sobre a logomarca do Ministério que está baseada na história de Gideão. Se você se lembra bem da história que lemos aqui em Juízes capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Ali nós temos a estratégia que Deus deu a Gideão. À meia-noite, Ele com seus 300 homens, colocados em posições estratégicas sobre o Vale de Israel. Aquele vale do Armagedon, aquele grande vale onde estavam acampados os exércitos dos Midianitas e dos povos do Oriente. E então Deus trouxe a estratégia para Gideão. A estratégia seria que eles deviam ter um cântaro de barro nas mãos. Dentro do cântaro, uma tocha. Eles deveriam trazer também a sua espada e um chofar, ou a trombeta. E então, à meia-noite, na hora da troca da guarda, ou troca dos plantões, dos turnos da guarda, Então, eles haveriam de quebrar os cântaros, fazendo aquele barulho oco em torno do acampamento dos Midianitas. E a tocha de fogo apareceria. Aquele fogo estaria cercando todo o arraial do inimigo. E realmente, eles se puseram em fuga e em pânico, porque imediatamente, com a tocha em uma mão, na outra mão, segurando o chofar. Eles tocaram o chofar. Tocaram numa chamada para a guerra. E os soldados acordaram, assustados, não esperavam, nunca tiveram nenhuma resistência dos judeus, dos hebreus. E eles não estavam esperando uma resistência. Não estavam esperando um exército. E eles pensaram que eram milhares que estavam ali. E então, tocando o chofar, levantaram a espada, em seguida, gritando, Pelo Senhor! E por Gideão! Foi essa a estratégia. E o inimigo, então, soldados pegos de surpresa, eles lutaram uns contra os outros. Mesmo porque ali estavam exércitos, não de irmãos, não da mesma cultura, não da mesma nação, mas até mesmo de línguas diferentes. Ali estavam exércitos mercenários, exércitos unidos com os midianitas. Eram os povos do Oriente. Bem, então, Deus nos trouxe para termos, como a logomarca do ministério, o cântaro quebrado, a tocha, o chofar e a espada. E nós vamos ver este significado. O cântaro quebrado. O cântaro significa exatamente o nosso coração. Nós somos feitos de barro. Nosso corpo todo é terra, é pó da terra. É terra, uma grande quantidade de água faz parte do nosso corpo. E o cântaro quebrado, o cântaro na Bíblia, nós vamos ter esta alusão ali no livro de Cantares. Nós vamos ter, no finalzinho do livro de Eclesiastes, um poema de Salomão, falando sobre a morte, a fragilidade da vida. E ele diz, antes que se quebre o cântaro junto à fonte. Fazendo uma alusão ao coração. Porque é um problema súbito no coração, é morte, um infarto fulminante. É morte, significa morte. Então, o cântaro e o coração, essa figura, assim, bem demonstrando o centro, o cerne da vida. E aqui, o Senhor mandou que o cântaro fosse quebrado. O que significa um coração quebrado? O que a Bíblia nos diz a respeito de um coração quebrantado? Jesus, quando ele começou a ensinar, a ensinar às pessoas, a ensinar aos seus discípulos, a vontade de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse que felizes são os pobres de espírito. E quem são pobres de espírito? Será que são pessoas que não têm a mente funcionando perfeitamente? Será que pobres de espírito são os pobres que não têm dinheiro para comprar comida e para ter uma casa para morar? Quem são os pobres de espírito que recebem como uma dádiva o reino dos céus? Bem, pobre de espírito é aquele que não tem nada para si, mas ele quer Deus. Ele abre mão dos seus direitos para Deus. Quem ele quer, governando a sua vida, dirigindo os seus passos, é o Senhor. Ele tem um coração quebrantado. Um coração que não é duro, um coração que não é de pedra, mas é um coração sensível. É um coração que Deus pode atuar, inclinar, dirigir. Deus se move na vida de quem tem um coração quebrantado. Olha o que a palavra nos diz em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. O apóstolo Paulo, ele está falando algo muito importante. Ele está falando a respeito dele, a respeito da sua própria vida, a respeito do seu coração. Vamos ver? Abra sua Bíblia aí. Gálatas 2, versículo 20. Vamos ler. Está escrito assim. Paulo está dizendo, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esta é a característica de um coração realmente quebrantado. É Deus vivendo nele. É Deus falando através dos seus lábios. É Deus usando a sua mente, colocando os pensamentos de Cristo na sua mente. É Deus. É Cristo. Cristo em nós. Coração quebrantado. É um coração totalmente disposto nas mãos do Senhor. É um coração que realmente Deus pode conduzir. Deus fala e a pessoa ouve. Deus dirige e a pessoa obedece. O Filho do Senhor obedece. Coração quebrantado. Coração sensível. Um coração que não quer a sua vontade, mas a vontade do Senhor. E esta foi uma da estratégia que o Senhor deu a Gideão. Quebrem os cântaros. O cântaro deve ser quebrado. O cântaro simbolizando o nosso coração, simbolizando o nosso eu. A nossa vontade. Há muitas pessoas que dizem assim. Ah, eu sou assim. Eu sou nervoso. Eu sou irritado. Eu sou exaltado. Eu sou impaciente. E a pessoa usa esse estigma a respeito de si mesmo e quer que todos o aceitem assim. Eu não mudo. Eu sou assim. Eu sou assim. Mas quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor muda o nosso coração. O Senhor transplanta o nosso coração. Ele tira o coração de pedra e coloca em nós o seu próprio coração. Um coração sensível, um coração de carne. Um coração ligado aos céus. Um coração que ama. Um coração que obedece. Um coração que persevera. Um coração leal. Um coração fiel. E esse coração é sensível. Ele é quebrantado. Então, o significado do cântaro quebrado na história de Gideão e dentro da escolha do Senhor para aqueles que são intercessores, adoradores e pregadores da palavra, é que tenha um coração quebrantado. Esse coração sensível. Vamos ver também o que está escrito em João, capítulo 3, no versículo 30. Abra sua Bíblia e vamos ler o que está escrito. Vemos João dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista disse essas palavras. Quando chegaram para João dizendo, olha, aquele que você batizou lá no Jordão, ele está na Galileia e ele está levantando discípulos e ele tem muito mais gente do que você. Ele está muito mais famoso do que você. Todos agora correm para ele. Ninguém mais está vindo aqui para o Jordão ouvir você, João. Estão indo atrás de Jesus e Exua de Nazaré. E João respondeu para as pessoas, olha, enquanto o noivo está na casa, toda atenção é para o noivo. Todos querem ouvir o noivo, todos querem estar com ele. E ele é aquele de quem eu disse a vocês que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E João completou dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. E isso aconteceu na história de uma maneira muito clara e real. Jesus é batizado por João, ele vai para o deserto, foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Depois Jesus vence o inimigo, depois ele vai para a Galileia. E na Galileia ele começa a operar muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres e as pessoas vão atrás dele. E então o ministério de João vai se apagando. João logo vai ser preso, vai estar nas masmorras ali em Cesareia. João Batista estará preso, sendo ouvido por Herodes, mas fora de combate, podemos dizer assim. João está fora de ação, mesmo na prisão, mesmo com seus discípulos, mas ele já não tem aquela influência nacional como antes. Aconteceu o que ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso foi literal, mas na vida do cristão, nas nossas vidas, isto também é uma realidade. Convém que Jesus cresça, que ele seja exaltado, que ele seja glorificado, que ele seja visto em nossas vidas, mas que nós, o nosso nome, diminua. Não é uma falsa modéstia, é o simples reconhecimento de quem tem toda a suficiência, suficiência, de quem é realmente o autor de todos os milagres e de todo o bem. É Jesus, é Jesus. Nós vemos que, às vezes, as pessoas aplaudem uns aos outros, às vezes, colocam a pessoa num pedestal e jogam pétalas de flores e exaltam. E é um perigo muito grande o orgulho, a vaidade. Nós vemos que, quando Saulo de Tarso, ele se converte, ele tem um encontro com Jesus. O nome dele também foi mudado de Saulo para Paulo, seu nome romano. Mas Saulo, se você olhar o nome hebraico, Saulo, é o mesmo nome, Saúl, ou Shaul. É Saúl, o mesmo nome. E Saúl, ou Saulo de Tarso, ele era da mesma tribo que o rei Saúl, da tribo de Benjamim. E qual foi o problema do rei Saúl? Por que o rei Saúl foi rejeitado? Foi rejeitado por causa da vaidade, por causa do orgulho. Saúl, ele se colocou na posição real, como os reis das outras nações. Saúl, ele não glorificou o Senhor como deveria. Ele foi à batalha, ele lutou contra os amalequitas, mas Saúl voltou com as ovelhas, voltou em desobediência a Deus. E ele caiu, então, da posição que Deus o havia colocado. E Deus, anos mais tarde, quando outro Saúl vem, que é Saulo, então, Deus permite que ele tenha um espinhozinho na carne. Os movimentos dele fazem doer aquele local do espinho. E Deus lhe diz, Saulo, esse espinho vai ficar em você, para que você não se ensoberbeça. Cântaro quebrado é o reconhecimento de que Deus é tudo. Ele é a nossa suficiência e nós somos totalmente dependentes dele. Nós vamos ver que dentro do cântaro havia uma tocha acesa. Essa tocha nos fala do fogo, o fogo da comunhão com o Pai Celestial, o fogo do Espírito Santo que habita em nós. Esse fogo que refina, esse fogo que purifica os metais. Sim, é a alta temperatura, é o fogo que vai purificar o ouro, que vai tirar toda a escória da prata. É o fogo. E quando Deus se manifestou a Moisés, ele se mostrou como um fogo. Um fogo numa sarça. A sarça que ardia com um fogo sobrenatural que não se consumia. E o Senhor disse a Moisés para trazer esta palavra aos levitas, aos sacerdotes, aos intercessores do povo, dizendo O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará. O fogo, esse fogo é o fogo de Deus. Quando foi inaugurado o tabernáculo, veio o fogo dos céus, recebendo toda aquela oferta, aquela consagração. Quando foi inaugurado o templo de Salomão, veio o fogo dos céus. E ali, aquele fogo deveria ser mantido. Deveria ficar ali sobre o altar e jamais ser apagado. Para isso, o fogo teria de ter lenha, teria de ter combustível, teria de ter o sacrifício. Essa tocha acesa, que o intercessor levanta, que o crente do Senhor tem este fogo, esta luz. É a luz do Senhor que brilha, é a luz do Senhor que em todo o tempo, ela brilha sobre a terra. Essa tocha deve estar no meu coração, no seu coração. E ela só aparece quando o coração é quebrantado. Quando nós temos um coração quebrantado, em humildade diante do Senhor, toda glória é do Senhor. Toda glória pertence a Ele. É isso que quer dizer a tocha acesa. E esta tocha nós devemos acender, e como os gideões, e como intercessores, como os levantadores desta chamada para a intercessão, 24 horas sem cessar, no Brasil e em todas as nações da terra. Essa tocha, esse fogo que arde sobre o altar, sem cessar, é o fogo da presença de Deus. Quando o povo de Israel estava no Egito, a coluna de fogo brilhava à noite. Brilhava exatamente para trazer ao povo de Deus um entendimento de que o Senhor ali estava com o seu povo. Deus ali estava com o povo de Israel. Durante o dia, com uma coluna de nuvem, trazendo sombra e frescor. E durante a noite, aquela coluna de fogo trazia luz, iluminava. Era algo tremendo, era algo maravilhoso. A presença de Deus ilumina. E além da tocha acesa, nós vamos ver a espada. A espada também faz parte da logomarca do ministério. A espada também faz parte destes símbolos do ministério 24 horas diante do Senhor. E a espada, nós sabemos, ela representa a palavra de Deus. A espada de dois gumes, a espada que corta dos dois lados. Essa espada que corta e cura. Ela fere e ela cura a ferida. Essa espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Essa espada que é a palavra do Senhor, ela faz parte de um dos símbolos do ministério, trazendo o entendimento de como nós precisamos da palavra de Deus. Como nós precisamos estar firmados na palavra, baseados nela, para podermos prosseguir. Até mesmo para podermos orar. Orar de conformidade com a vontade de Deus. Então nós temos a espada do Espírito. A espada da palavra de Deus. E o outro símbolo também da logomarca é a trombeta, ou seja, o chofar. A trombeta ou chofar era para ser tocado na guerra, para chamar para a guerra. Também para cessar a guerra. Era para uma convocação solene para o povo, para pararem os seus trabalhos, pararem tudo e se dedicarem à adoração. Uma santa convocação. Convocação para o jejum, convocação para a oração. A trombeta, o chofar era tocado. E como é a história do chofar? Nós sabemos que o chofar é um chifre de carneiro, um menorzinho, o chofar pequeno. Ou um chifre de antílope, um dos animais da fauna de Israel. Os antílopes. E esse chifre era preparado para ser um instrumento musical. Um instrumento de sopro. Saindo sons muito especiais. Sons bem conhecidos do povo de Israel. Um som que era tocado numa festa especial, na festa das trombetas. E nesta festa, esta santa convocação era para adoração, para santificação. Para que o povo se juntasse, para que o povo buscasse o Senhor, para que o povo ali estivesse presente para celebrar o nome do nosso Deus. O chofar, a história dele está desde a história de Abraão. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaac. Então, Deus, na hora que Abraão levanta o cutelo para imolar o seu filho, Deus providencia um cordeiro. Aliás, não foi um cordeiro. Foi um carneiro. O anjo do Senhor, brada dos céus, dizendo, Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E Abraão, então, tem aquele alívio no seu coração e ele tira o seu filho Isaac de sobre o altar e ele vê atrás dele, num arbusto, preso pelo chifre, um carneiro. Ele toma aquele animal, corta sua jugular, pega o seu sangue, sacrifica aquele carneiro em holocausto ao Senhor, no lugar do seu filho. E a história, a tradição, vai dizer que aquele chifre do carneiro, ele vai ser o primeiro chofar. E o som dele traz uma mensagem, anuncia algo tremendo. É como se fosse um grito dizendo, onde está o cordeiro? Foi a pergunta de Isaac. Pai, aqui está a faca, o fogo, a lenha. Mas onde está o cordeiro? E esse grito ecoa por todo o Antigo Testamento, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Jesus é o cordeiro de Deus. É Jesus. E então, no Novo Testamento, ele é introduzido. João Batista diz, Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A história do primeiro chofar é esta, do chifre do carneiro, do holocausto de Abraão, quando foi sacrificar Isaac. Bem, aí está a logo do ministério, os símbolos e os seus significados. E você, deseja ser um gideão? Você deseja aprender e interceder conforme a palavra de Deus? Então, eu te convido nesta hora a orar comigo. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu Te entrego o meu coração e a minha vida. Eu Te peço perdão para os meus pecados. E Te peço, Jesus, entra na minha vida. Muda o meu coração completamente. Dá-me um novo coração. Um coração que Te ama. Um coração que Te obedece. Um coração que Te serve. Um coração quebrantado. Muda a minha vida. Eu me entrego a Ti para Te amar e Te servir. Hoje e por toda a eternidade. Ajuda-me a viver para a Tua glória. Eu me entrego em Tuas mãos. Eu e a minha casa. Eu e a minha descendência. Eu e toda a minha família. Nos entregamos a Ti. Recebe-nos, Senhor. E usa-nos. Amém. Pai, que todas as pessoas que nos assistem, cada um nesta hora, receba o toque do Teu Espírito Santo. Receba a Tua paz, a Tua doce presença, hoje e para sempre. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.